Olá, você vai ver nessa edição, balanço de governo do Poder Executivo Estadual recebe parecer prévio favorável à aprovação. Os detalhes agora no TCE Notícias. As contas de governo do Poder Executivo Estadual referentes ao exercício de 2020 foram apreciadas pelo Pleno do TCE. Pontos positivos foram destacados pelo conselheiro relator Gonçalo Domingos de Campos Neto, cenário que levou os demais membros, por unanimidade, a votarem pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação desse processo. Mais detalhes você confere agora. Por unanimidade, as contas de governo de 2020 do Poder Executivo Estadual receberam parecer prévio favorável à aprovação do Pleno do TCE em sessão extraordinária. Entre os pontos positivos apontados pelo relator desse processo, o conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, estiveram as despesas totais com o pessoal do Poder Executivo, abaixo do limite de 49%, a valorização e remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica, com mais de 80%, e o resultado financeiro superavitário de R$ 4,2 bilhões, É preciso reconhecer que a situação fiscal do estado de Mato Grosso, se comparada aos anos anteriores, evoluiu positivamente. As ações do chefe do Poder Executivo Estadual atestam visivelmente a sua trajetória, que prioriza a sustentabilidade fiscal e, esse fato, acarreta a possibilidade do estado aumentar os investimentos e financiar políticas públicas efetivas. Segundo o relator, a existência dos pontos positivos nesse balanço foram essenciais para levar à conclusão de que as irregularidades remanescentes não foram suficientes para conduzir a uma avaliação global negativa, posicionamento acolhido e elogiado pelo colegiado. Eu quero parabenizar a V. Exª, conselheiro Domingos, pela atualidade do voto, parabenizar todos os colaboradores deste tribunal que participaram na construção desse voto e, na oportunidade, já colocar o meu voto favorável também à aprovação, acompanhando V. Exª. Estamos aqui vendo o fechamento do segundo ano, no caso 2020, das contas do governo do estado e constatando que o fato de terem sido adotadas e de estarem sendo adotadas sucessivamente medidas adequadas tanto no campo da receita pública quanto do gasto público e aí os indicadores imediatamente aparecem. Eu acompanho o relator e acompanho o conselheiro de voto na sua veemência, no seu princípio honesto de defender isso. Há anos que eu ouço o Volta defender esta situação. Quando se vê que o governo está com 44,10% nos gastos de pessoal, veja o quanto melhorou a receita do estado nesse tempo todo, que nós já tivemos à beira do limite de 60% em um determinado momento, 50% e qualquer coisa. E hoje 44,1% é um limite extraordinário mesmo de valores. É notório, senhores, que toda a economia foi negativamente impactada pelos efeitos adversos da pandemia, afetando-se de forma efetiva diversos setores econômicos, em especial comércio, turismo e o lazer em geral. Acrescento a isso o fato de que o estado de Mato Grosso necessitou, por conta da pandemia, realizar despesas públicas urgentes, volumosas e não planejadas para enfrentamento efetivo da respectiva calamidade. Esse impacto negativo resultou na retração de 4,1% do PIB brasileiro, atingindo a menor taxa desde 1996. Entretanto, na contramão do resultado brasileiro, o estado de Mato Grosso conseguiu alcançar resultado positivo na economia, apresentando crescimento de 2,5% no resultado acumulado do ano de 2020. Ainda seguindo sugestão do conselheiro José Carlos Novelli, o conselheiro relator incluiu entre as recomendações, a instauração de uma auditoria operacional para verificar a questão da dívida ativa estadual. Aí sim nós fazemos, trazemos para a realidade de quanto que efetivamente é essa nossa dívida ativa. A apreciação contou com a participação online do governador Mauro Mendes e do secretário de Fazenda Rogério Galo, que agradeceram as recomendações e orientações dadas pelo TCE. Essa minha presença aqui é para agradecer a confiança que nós temos tido e mais uma vez expressar aqui o nosso sentimento de alegria por estar ajudando nessa recuperação fiscal do estado de Mato Grosso. O ano 2020, com o balanço e os resultados desse ano, desse exercício, nos permitiu agora no ano de 2021 ter uma melhoria substancial, extremamente expressiva nas contas do estado de Mato Grosso perante a Secretaria do Tesouro Nacional, saímos de REIT-C e fomos diretamente para o REIT-A, o que já traduz por si só uma melhoria substancial de muitos dos fundamentos da administração e do equilíbrio fiscal e da boa gestão do dinheiro público. Nós esperamos que a partir de agora, nesse novo ciclo aí de consolidação fiscal, porque o estado, de fato, já se recuperou do ponto de vista fiscal, que nós tenhamos aí uma sustentação fiscal de longo prazo, com o setor público investindo aí ao menos 15% de sua receita corrente líquida. Agora, esse processo segue para a apreciação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho